Música Olá torcedor motafoguense, nós já estamos aqui em Curitiba, mais propriamente no Ecoestádio Janguito Malusselli, o Janguitão, que tem capacidade para 4 mil torcedores sentados. É um estádio ecológico, como vocês podem ver, nosso cinegrafista Cleiton Carvalho está mostrando as imagens abertas, já da nossa cabine, de onde amanhã vamos transmitir o jogo do Botafogo contra o Jota Malusselli a partir das 4 horas da tarde. O Botafogo disputa o terceiro jogo no Campeonato Brasileiro da Série D, o Cleiton pode mostrar do outro lado também, como vocês podem ver aqui, fica na rodovia do Café, em Curitiba, esse estádio, o Janguito Malusselli. O pessoal do Jota Malusselli nos recebeu muito bem, diga-se de passagem, nesta sexta-feira, para nós realizarmos os primeiros testes de transmissão para o jogo deste sábado pelo Campeonato Nacional. Tudo certo amanhã, às 4 da tarde, ao vivo pelo site oficial botafogasp.com.br. Você vai ter esse jogo ao vivo para você, aí da sua casa, aí do seu trabalho, com os seus amigos, no seu churrasco, para acompanhar o Botafogo. E torcer para a primeira vitória da equipe no Campeonato Nacional, se Deus quiser, para a arrancada rumo ao acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Portanto, amanhã, sábado, dia 13, não se esqueça, Botafogo e Jota Malusselli no botafogasp.com.br. Nós contamos com a sua audiência. Até amanhã!